Música A Alerj entregou a medalha Tiradentes para o desembargador Flávio Horta. A cerimônia que aconteceu no plenário do Palácio Tiradentes contou com a apresentação musical do Coral do Tribunal de Justiça e com a presença de diversos operadores do direito fluminense. Advogados, promotores, procuradores, desembargadores e juízes. Todos presentes para saudar uma unanimidade quando o assunto é direito criminal no Estado do Rio. Flávio, que este ano completou 31 anos de magistratura, relembrou toda a sua trajetória desde quando foi estagiário em escritórios renomados do Rio até chegar a desembargador do Tribunal de Justiça, cargo que ocupa há 10 anos. Desde 1985 que eu atuo, principalmente na área criminal. Então comecei como estagiário de escritório, escritório Paulo Saboia, escritório Heleno Fragoso. Depois eu fui estagiário de defensoria, fui defensor público por 3 anos. E desde 1992 sou magistrado. O sentimento é muito grande, principalmente pelo lugar que nós estamos. Esse prédio aqui é histórico, é um prédio que tem uma representatividade histórica para o Brasil muito grande. Então é uma honra estar aqui. A solenidade foi conduzida pelo presidente da LERJ, o deputado Rodrigo Bacelar. Formado em direito, o parlamentar fez questão de exaltar Horta por sua capacidade técnica e firmeza à frente da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Um cara de tamanha tecnicidade, experiência na magistratura fluminense, em seguida aí a brilhantando os quadros da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Então sim, para nós, do Poder Legislativo, é motivo de muito orgulho poder dar a maior comenda desta casa para quem de verdade responde e preenche todos os requisitos para tamanha homenagem aqui da casa. Para o autor da comenda, deputado Rodrigo Amorim, conceder tamanha homenagem a um profissional gabaritado e de conduta ilibada é motivo de orgulho para o Parlamento Fluminense. Ele ressaltou a atuação de Flávio Horta como professor de Direito Constitucional e o elogiou por sua postura ao abordar questões ligadas à segurança pública do Estado. Olha, em primeiro lugar, um desembargador admirável, uma trajetória absolutamente ilibada, professor de Direito Constitucional, uma atuação muito veemente numa questão que é sensível não só ao meu mandato, mas a todo o Rio de Janeiro, que é a questão da segurança pública. Ele foi um dos primeiros a tecer comentários sobre a questão da DPF, por exemplo. Então, muito digno receber essa honraria, a qual eu tenho a honra de ser o signatário, junto hoje com o presidente Rodrigo Bacelar, fazer a entrega em meio a vários desembargadores, várias autoridades, juízes, operadores do direito, advogados, promotores, procuradores. Enfim, é uma grande celebração de união do Legislativo com o Judiciário na figura do ilustre desembargador Flávio Horta, que merece a nossa homenagem. Eu tenho muita alegria de poder ser o signatário dessa honraria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto